Música Estamos aqui com Roberto Rocha da Lead Lovers. Tudo bem Roberto? Oi, tudo bem? Bacana. Roberto, me explica um pouquinho o que é a Lead Lovers. Lead Lovers é uma plataforma de automação de marketing digital, então toda aquela sequência de relacionamento e funil de nutrição, você executa com o Lead Lovers. Desde criação de páginas de captura, né, landing page, criação da sequência e desses funis de entrega de conteúdo, para levar quem está interessado em conhecer sobre o teu produto, descobrir aquela dor até que ele sinta a necessidade de comprá-lo. Bacana. Você fez uma palestra ontem aqui com a gente no Expo Digitalks. Falou sobre indicadores de marketing para o time de... sobre os indicadores de desempenho para o time de marketing, certo? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o que é isso, qual é a importância desses indicadores. O que eu quis trazer para o pessoal aqui foi um pouco da pegada que a gente tem no Lead Lovers, de olhar número, de olhar principalmente o caminho do dinheiro, para mostrar quais são as ações que realmente estão dando resultado para a empresa deles, para os trabalhos que eles executam nos dias a dia, no dia a dia e trazer alguns dados de mercado, a nível global. Por exemplo, mais de 90% dos profissionais de marketing não sabem analisar se o que eles estão fazendo no dia a dia deles está funcionando e os que sabem mais ou menos isso daí, eles precisam de 5 a 7 ferramentas para consolidar esses dados e talvez ter um direcionamento. Então, o que eu quis trazer para eles são os pontos que a gente usa no Lead Lovers e como que a gente... E eu trouxe o script de como que a gente dobrou o faturamento de janeiro para cá, nos últimos meses, só com os pontos que eu abordei na apresentação. Bacana, legal. Você mencionou uma coisa muito importante, que é a questão dessa integração e esse desmembramento das ferramentas para se fazer essas análises. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso, porque, querendo ou não, é um ponto hoje que é um desafio, né, para as empresas e para as agências ter essas ferramentas todas desmembradas. Como que você está conseguindo fazer esse trabalho um pouco mais organizado? Sim, legal. O profissional de marketing de modo geral, seja agência, prestador de serviço, seja o que for, ou até pequena empresa, ele vai ter algumas ferramentas, como Google Analytics, ferramenta de e-mail marketing, ferramenta de criação de landing page, uma ferramenta de gestão de anúncio. Isso, a gente tem várias ferramentas de gestão de anúncios. Então, só aí foram cinco a seis ferramentas. Isso é o que ele convive no dia a dia. Qualquer tamanho de empresa vai ter isso daí. Então, hoje no Lead Lovers, a gente acaba integrando grande parte disso dentro do Lead Lovers. Então, eu tenho uma visão unificada de como que está acontecendo o meu marketing no dia a dia, de ponta a ponta. Isso me facilita muito. Porque, de novo, eu tenho aquela visão de onde que eu estou colocando o dinheiro e onde que ele está saindo do outro lado. E, principalmente, se ele não está saindo, eu consigo, com o meu time, tomar uma atitude rápida. E é a mesma ferramenta que a gente entrega para todos os nossos clientes. Então, isso que é o bacana. A gente usa o que a gente vende e a gente consegue mostrar esse crescimento em tempo real para quem entrou há pouco tempo dentro da plataforma. Entendi. E como que vocês conseguiram chegar nessa automação um pouco mais organizada de todas essas ferramentas? Vocês integraram isso de algum jeito? Vocês modelaram isso em programação? Como que vocês trabalharam essa questão? A gente foi, principalmente, fazendo uma coisa que a gente faz diariamente, que é ouvir o mercado. Ouvir nossa base, nossa comunidade de clientes. E de pessoas interessadas em estratégia de marketing digital. Então, isso veio de uma necessidade não só nossa, interna, mas dos clientes. Então, a gente foi evoluindo junto. A cada feedback, a cada evolutivo, a gente foi evoluindo a ferramenta até que chegasse num ponto que ela está hoje. Então, esse é o crescimento que a gente busca para os nossos clientes. Então, a gente tem que entregar isso em forma de solução, em tecnologia, que é o nosso core. Então, tecnologia, informação e comunicação. É assim que a gente acaba entregando. Legal. E para finalizar, você deu uma deixa dizendo que entregou um monte de material para o pessoal. Caso você tenha algum e-book tratando disso, onde as pessoas conseguem vir a ter acesso a esse material também? Porque acredito que as pessoas vão querer entender um pouquinho melhor dessa plataforma. Sim, eu fiz um convite para o pessoal que estava aqui na palestra ontem. Pedi para eles me mandarem um e-mail que a gente vai interessado na apresentação e conhecer mais o Lead Lovers para testar. Então, é só mandar um e-mail para roberto.leadlovers.com com o título Apresentação Digitalks que eu encaminho. Olha, gente. Vamos lá. Vamos aproveitar essa oportunidade. Legal. Obrigado, Roberto, pelo seu conteúdo. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, meu Deus.